Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar e tocar o hino número 204. Só Jesus é amigo verdadeiro. Contarei a todos a real grandeza, a virtude recebida do Senhor. Transformou a minha vida de tristeza em alegre vida cheia de amor. Só Jesus é amigo verdadeiro. Conservar desejo o seu amor. Por minha alma deu a vida no madeiro. Glória, glória ao Salvador. Eu jamais me esquecerei do amor sincero. Que o Senhor manifestou por mim na cruz. No meu coração senti-lo sempre quero. Pois é esse o amor que ao céu conduz. Só Jesus é amigo verdadeiro. Conservar desejo o seu amor. Por minha alma deu a vida no madeiro. Glória, glória ao Salvador. Não existe amor maior que o de Cristo. Não existe outro amigo tão fiel. Um sublime amor assim jamais foi visto. A não ser em Jesus Cristo, Emmanuel. Só Jesus é amigo verdadeiro. Conservar desejo o seu amor. Por minha alma deu a vida no madeiro. Glória, glória ao Salvador. 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 Deus seja louvado. Amém.